Aproveitando que tu é membro do Fernando Urich, pergunta pra ele se debateria com o Renato Amoedo sobre qual a melhor forma de medir a inflação. Eu acho que não precisa muito de debates, né? O Fernando Urich, apesar de ser uma pessoa que eu acompanho todos os vídeos, nesse momento eu não estou como membro do canal dele, né? Eu sempre faço isso nos canais, eu viro membro, dou um tempo, viro membro de novo e tal. Mas pra mim, cara, o Fernando Urich tem aquele problema, né? Eu olho os vídeos dele, eu gosto muito dele, sou fã do cara, vocês sabem disso, já recomendei ele dezenas e dezenas de vezes aqui nas nossas lives, né? O grande problema que eu vejo com o conteúdo do Fernando Urich, eu que sou mais anarco-capitalista e vejo o mercado legado de investimento, investimentos na Bolsa de Valores, qualquer investimento, comprar título do governo, qualquer tipo desse tipo, esse tipo de investimento, onde tu investe num governo satânico, como diria o Renato Amoedo, pra mim é um investimento que não faz muito sentido, né? É que nem o Amoedo comenta, né? Você patrocinaria estupradores? Você patrocinaria assassinos? Você patrocinaria pessoas que matam pobres? Todo mundo vai falar que não, né? Em todos esses casos o pessoal vai falar que não. Então por que vocês financiam o governo? Por que você compra tesouro do governo, né? Então tipo assim, eu acho que seria um debate interessante entre eles, mas o Fernando Urich tem o problema de defender muito o sistema legado, né? Porque são as empresas dele, né? Ele depende das pessoas estarem investindo na Bolsa de Valores, ele depende das pessoas estarem dolarizando o patrimônio com a empresa dele, eles ganham taxas, eles ganham comissões, eles ganham... E não tem problema nisso, tá ligado? Você que não entende de investimentos, você que não sabe o que fazer com o seu dinheiro, nada mais interessante do que você contratar uma empresa como a Liberta Investimentos, que é a empresa do Fernando Urich, que faz esse tipo de coisa pra você, tá ligado? E eu vejo que um passo acima disso é você sair do sistema legado, tirar seu dinheiro do Tesouro Direto, tirar seu dinheiro da B3, tirar seu dinheiro de moedas ruins e colocar em moedas melhores. É por isso que eu particularmente considero todo o sistema financeiro dentro do Brasil, a Bolsa de Valores Brasileiras é uma piada. A Bolsa de Valores Brasileiras é uma piada, aquela porcaria ali, tá ligado? Se a Bolsa Americana, se a Bolsa como um todo, todas as Bolsas do mundo, eu particularmente já considero uma ferramenta pra roubar dinheiro de pobre, cara, a Bolsa Brasileira é quase um esquema de pirâmide, é quase um esquema, assim, beirando a criminalidade, pelo menos na minha opinião. Isso é uma opinião que eu estou falando aqui, entendeu? Eu acho que é você que investe em real, você que bota real pra ganhar real, você é um imbecil, né? Você que coloca, você que vê aí canais no YouTube com a carteira do canal, com um milhão de investimento, e o cara fala assim, uau, esse mês ganhamos 10 mil em dividendos e compramos mais ações? Cara, isso não está nem batendo nem a inflação que está acontecendo neste exato momento. Como que o pessoal chama isso de lucro? Eu acho que, ao meu ver, são estelionatários, né? Pessoas que falam esse tipo de coisa são estelionatários. Até porque se tu for sacar os 10 mil, tu vai ter que pagar uma boa parte pro governo. E aí tu investiu um milhão, saca 10 mil, paga 3 de imposto, sacou 7, e uau, olha só, você fez um investimento que rendeu abaixo da inflação. Muito legal. E aí isso é uma das coisas que o Amoedo comenta. O Amoedo fala, não tem mais renda fixa, não tem mais renda variável. Existe perda fixa e existe perda variável, né? Basta vocês darem uma lida lá no sub-stack do 3-8-ão, ou irem pro capítulo do livro dele lá, o Bitcoin Headpill, pra entenderem um pouco mais sobre isso. E essa é uma questão que eu acho de extremo mau gosto. Não é mau gosto, cara, porque eu fico muito em conflito nisso, né? Porque eu aprendi muito em relação à economia, eu vejo cenários macroeconômicos. Eu virei membro do Fernando Urich, cara, e comecei a maratonar. Tem mais de 100 vídeos pra membros do canal dele lá, e os vídeos são de 30 minutos ou mais, cada um. Eu não consegui olhar todos em um mês, tá ligado? Eu olhei 2, 3 horas por dia de conteúdo, e tem muito conteúdo extremamente interessante lá. Só que eu vejo esse tipo de conteúdo, eu vejo esse tipo de conteúdo legado, do sistema de investimentos legado, mas pra mim entender como que funcionam as manipulações do mercado, como que o mercado manipula os pobres, como que o governo controla praticamente toda a economia do Brasil e, portanto, escravizando o povo em relação a crédito e assim por diante, entendeu? E do que por querer aprender como investir no sistema legado. Eu, particularmente, acho que o sistema legado de investimentos é um golpe de pirâmide, é um esquema, tudo é feito pra roubar dinheiro de você. Então, você trabalha de carteira assinada pra entregar 40% já de arrancada, mais de 40% de tudo que você produz já vai pro Estado, antes de você receber o seu salário, 40% de tudo já foi pro Estado, aí você recebe, o que você receber, você tem que pagar 27,5% de imposto de renda pro governo, e depois, quando você for consumir qualquer coisa, tem no mínimo de 22% a 30% de imposto em tudo que você consome. Então, você tem hoje um salário de 10 mil reais com um poder de compra mais baixo do que um cara virando hambúrguer no McDonald's nos Estados Unidos. Então, tipo, eu gosto de estudar o sistema legado, estudar como funcionam dívidas públicas do governo, como funcionam juros, como funciona isso, empréstimos. Eu gosto de conhecer tudo isso pra saber qual que vai ser a opção menos pior de investimento pra mim. Hoje, a opção menos pior de investimento pra mim, não é nem investimento, mas hoje, se eu não fosse hoje um empresário falido, se eu não tivesse fechado todas as minhas empresas porque eu não quero ajudar o governo do Lula, eu fechei, eu fechei uma empresa minha e vendi a outra, tá? E eu hoje não participo mais do sistema legado. Eu saí de um empresário, virei um empresário falido, como algumas pessoas chamam, e a gente entra nessa brincadeira e chama isso aqui, e hoje, cara, querendo ou não, hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, eu não tenho nenhuma filiação, nem com carteira de trabalho, nem com nada, eu não tenho empresa nenhuma hoje dentro do Brasil. Eu tô naquele limbo onde eu tô esperando o Estado assinar os documentos de baixa da minha última empresa pra mim abrir uma outra empresa aí, e vocês vão ficar sabendo sobre isso num futuro muito próximo, tá? Mas a questão é a seguinte, cara, eu acho que hoje é muito fácil tu entender como a inflação é criada, como que ela é feita, né? E eu vejo o Fernando Urich comentando muito isso, né? Que antes ele se baseava muito mais, tipo assim, o agregado em nenhum gera inflação e, portanto, beleza, aquilo lá é ruim. E hoje ele faz um malabarismo, eu vejo que é... Não é um malabarismo da maneira incorreta, mas ele faz um malabarismo explicar que existem outras nuances, né? E eu mesmo tava... Eu não sei se vocês já conhecem, tá? Mas eu estava brincando hoje mesmo com aquela parada do Copilot da Microsoft e eu perguntei, cara, como é que se cria inflação? Porque eu achei que ele ia botar, cara, impressão de moeda. E eles colocam quatro coisas ali, nós vamos fazer uma outra live libertária, provavelmente a próxima do canal. Vai ter uma live extra nos próximos dias, vai ser uma live libertária, onde nós vamos questionar esse tipo de coisa também. Eu acho que não é apenas um indicador, somente o aumento do agregado em nenhum, aumento de impressão de moeda pelo governo, mas, ao meu ver, é um dos principais indicadores, né? Ao meu ver, é o principal indicador, tá ligado? Porque, ah, não, faltou esse produto, aí o mercado subiu o preço por oferta e demanda. Beleza, isso é oferta e demanda. Isso não é apenas inflação de preços, tá ligado? Quando as placas de vídeo subiram de preço durante a pandemia, aconteceu ali uma quebra, uma ruptura dentro do mercado que gerou um aumento de preços. Isso não foi inflação, foi uma questão de oferta e demanda. Mas o pessoal coloca isso tudo mesmo no saco e fala a inflação é por causa disso, porque o pessoal sabe que se falar real que 90% ou 99% da culpa da inflação é única e exclusivamente do Estado, isso pegaria muito ruim, entendeu? Então, eu entendo que o Fernando Ulrich e diversos outros investidores, diversas outras pessoas que falam sobre economia aqui dentro do YouTube, eles precisam, sabe, dissipar um pouco a culpa da inflação, eles precisam, não vou dizer passar pano, mas eles precisam dissipar essa culpa como se não fosse uma culpa única e exclusivamente do Estado, né? É por isso que nessa questão de criticar o Estado, eu acho muito mais, eu tô achando muito mais interessante as análises... Opa, peraí que eu fechei a nossa música, né? Eu tô achando muito mais interessante as análises que tá acontecendo no canal do Bruno Musa, né? Não sei se é Musa ou Musa, né? Que se fala, mas... Como é que é? Não, Bruno, né? Bruno Musa, né? Isso, né? O Bruno Musa, né, cara? O minuto do Musa, né? Então, eu acho muito mais... Eu acho muito mais interessante as pegadas que ele dá, porque ele dá umas pauladas muito mais fortes no governo, muito mais fortes dentro do Estado do que o Fernando Urich. Então, fica a dica pra vocês também. O canal desse cara realmente é sensacional, é maravilhoso, é realmente umas pauladas bem mais, umas pauladas bem mais fortes ali no Estado, tá ligado? Mas eu gostaria muito de ver o Amoedo comentando com o Fernando Urich sobre isso, porque eu acho que ia ser uma... uma briga entre duas pessoas extremamente bem intencionadas, entendeu? mas com duas linhas de raciocínio levemente diferentes. Eu vejo que investir no sistema legado e acompanhar o Fernando Urich é um passo na escadinha pro libertarianismo, né? O Fernando Urich, ele é um libertário, ele prega muito essas paradas que o Estado é um problema, mas eu entendo também que ele precisa... ele precisa estar, entre aspas, ali às vezes num cenário mais cinza, entre falar pra vocês, não, invistam sim no Brasil porque realmente é muito bom. Nesse caso, entre essas paradas de investimento, eu já acho muito mais interessante os vídeos da Nanda Guardian, né? A Nanda Guardian, que foi um fenômeno, apareceu no YouTube aí de uma maneira muito absurda, mas a Nanda Guardian, ela tem uma pegada que eu acho muito mais interessante, onde ela tem uma linha de raciocínio muito mais parecida com a minha, que vê o quê? Quem é que vai investir no Brasil pra ganhar em reais, sendo que tu pode estar investindo em dólares pra ganhar em dólares, numa moeda um pouco mais forte. E o próximo passo disso, e o próximo passo disso, é você se alavancar em Bitcoin, é você investir, tirar o seu dinheiro do sistema legado, que o dólar também é sistema legado, querendo ou não, é uma moeda menos pior, é uma moeda muito mais forte, muito mais aceita que o real, mas ainda assim faz parte do sistema legado. Mesmo assim, você investindo em dólar, comprando tesouro americano, investindo em dólar, você está, querendo ou não, de uma forma indireta, financiando guerras, financiando toda a infraestrutura americana pra explodir casamentos lá no Afeganistão, explodir escolas, explodir crianças, e explodir terroristas também, tá ligado? Mas de uma forma indireta, você acaba estar financiando isso, só que entre estar financiando, explodir países de terceiro mundo, esquecidos por Deus, e fomentar aqui a máfia nacional, essa petralhada, toda roubalheira institucionalizada que tem aqui dentro do Brasil, eu obviamente estaria investindo em explodir países de terceiro mundo, do que explodir, do que investir aqui dentro do Brasil, no real, tá ligado? É só vocês parar pra pensar cinco segundos sobre isso, galera. Por que que os investidores estão tirando dinheiro do Brasil, onde eles ganham de 12% a 15% ao ano, por que que eles estão tirando dinheiro do Brasil, e investindo nos Estados Unidos, onde eles ganham apenas 5% de juros, 5% de lucro, né? Porque você prefere ganhar 15% de uma moeda do Bostil, ou 5% de uma moeda mais sólida, ou o passo acima seria o quê? Investir aí no Bitcoin, né? Colocar lá o seu dinheiro em Bitcoin, e sei lá, valorizou quanto? 15% na última semana? Mas aí é uma questão de que eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, nunca aceitem nem dicas minhas, nem do Fernando Urich, nem do Bruno Musa, você tem que pesquisar o mercado, você tem que tomar as suas atitudes na sua vida, porque assim depois, se der certo ou se der errado, você vai ser o responsável, né? E não vai botar culpa em mim, o quê? Você aceitou dicas de um ex-favelado com supletivo de segundo grau? Irmão, você merece perder todo o seu dinheiro, né? E não vai botar culpa em mim, porque assim eles Gambo... ... ...